Ei, as meninas, vamos ver qual delas vai levar pra casa este ano, porque não é tanto, vão levando os anos todos, elas todas vão levando todos, vão nos levando a todos nós. É que ela, não é assim que dizem, né? Elas mandam e nós fazemos o que queremos, né? As mulheres mandam e os homens fazem o que querem, né? Dizem que é assim. Bom, a melhor cantora este ano, escolhida por todos que votaram. Na última letra, Y, a penúltima D, a do meio é N, e a primeira é S. Sanji. Sanji. Eita, que maravilha, você trouxe ele. Não desgruda, né? Maravilha. Pronto, vou dar a ele pra ele lidar, pronto, deu a ele pra ele lidar. Eu só senti e subi pra dar um abraço em você, tá? Braço só não, tem que dar um beijo também. Bom, é, assim, acho que todas as indicadas mereciam esse prêmio. Eu fiquei muito feliz de receber mais uma vez o prêmio de melhor cantora aqui na Multishow. É, eu queria agradecer a todo mundo que votou, queria agradecer ao Gil que me entregou, pra mim é uma honra receber das suas mãos. E você sabe que eu adoro você. Eu fico contente, fico tão contente. Porque você representa todas, você disse todas mereceram, claro que você representa todas, mas você vai levar pra botar lá na sua prateleirinha. Junto com aqueles bonequinhos de pelúcia todos que você tem, que eu já vi. Obrigada. Vou botar lá, sim. Tá na sua hora, tá na hora de você fazer essas coisas, levar pra casa essas coisinhas. Obrigada. Obrigada, obrigada, Gil. Obrigada, obrigada a todos que votaram. Obrigada a Deus, que, poxa, ele que me deu a voz. E eu, bom, tento passar pra frente. Obrigada, mãe, obrigada, pai. Obrigada, Gil, meu parceiro inseparável, que eu não desgrudo dele mesmo, não vou desgrudar nunca. Obrigada, gente, tô muito feliz. Obrigada. Maravilha.